com vocês. Gente, todo mundo aí já... Primeira coisa, todo mundo aí já usa os produtos que a gente vai falar. Podem ser sinceros. Tem alguém aqui que nunca usou algum deles? O desodorante. A gente não vai falar do desodorante. A gente tirou ele. Depois a gente explica. Coloca na tela. Eu não usei o imante. Nunca usou o imante, ele também não. Eu não. Nunca apresentei. Nunca nem falei dele. Tá. Olha que bacana. Quem mais aqui nunca usou algum? A Dani levantou a mão. Qual que você nunca usou? Eu nunca usei o imante. A Dani falou. Que não te ouvi, Dani. Eu nunca usei o óleo. O hot mint. Fresh mint. É o fresh mint. Isso, o fresh mint. Vamos lá. Então, primeira dica pra vocês. Tenham todos esses produtos abertos. Tá? Que vai ser produtos agora que vão fazer parte do consumo e da demonstração de vocês. Por que que eu tô falando aberto? Gente, primeiro, na hora que você vai demonstrar pra uma pessoa, vocês já falaram um pouquinho sobre a abordagem ou essa turma ainda não fez? Tá legal. Já falaram sobre a abordagem pros clientes, né? Muitas vezes, vai ser como quem não quer nada. Você vai chegar lá pra alguém como quem não quer nada. olha, eu tenho aqui os produtos, olha que coincidência, né? E aí, você vai lá e tá comprando tudo lacrado, fechado? Não vai fazer sentido, né? Então, estejam com os produtos abertos, já preparados pra só demonstrar. a Patrícia mostrando ali, ó, show de bola. Pra você já demonstrar. Então, dica número um, ter os produtos abertos. Dica número dois, gente, produtos limpos. Quem aqui já fez a caispa, sabe que às vezes o gomage fica com uma crosta aqui que a gente vai pegando no pé e pegando creme, pegando o pé de novo e pegando creme. E a embalagem aqui, ó, fica toda melecada com uma crosta gigante. Essa parte aqui, ó, fica preta até às vezes, né? Então, gente, acontece de ficar assim durante o processo de acaipar. Mas chegou em casa, limpa a embalagem. Então, eu fecho ela bem, enfio embaixo da água com uma esponjinha mesmo. Limpem a embalagem e limpem aqui o bico, tá? Pra passar um bom aspecto. O meu não é sujinho que eu usei agora, ó. Mas pra passar um bom aspecto, né? Pra ficar assim, ó, branquinho como se estivesse novo. Tá? Então, você pega uma buchinha lá e limpa pra dar uma boa impressão pro cliente, né, gente? A primeira impressão muitas vezes fica, né? Então, chegar com o produto lá todo zoado, né? Com a crosta preta aqui, já vai causar uma má impressão. Então, pode parecer óbvio, mas acreditem que tem gente que vai demonstrar o produto todo em buzevato. Dica número 3, gente. Na hora de sair de casa, certifiquem-se que tem pelo menos 40% do conteúdo no seu tubo. Pior coisa é você chegar pra demonstrar pra alguém, ó. Aí você pega aqui o tubo e fala, ah, Desiree, peraí, deixa eu te mostrar aqui meu Dr. Fit, peraí. Fica 3 dias assim, tentando só chorar pra cair uma gotinha aqui pra conseguir demonstrar. Gente, ninguém merece, tá? Não façam isso. Então, certifiquem-se que tem pelo menos aí 40% do tubo antes, pelo peso, né? Você consegue ter uma noção aí se tem bastante coisa ou não, tá bom? Ah, Patrícia, já fiz isso. Ah, é pior coisa, né? Não faça mais, Patrícia. Que nem o spa da Linha Liberté também, né? Pegar a máscara de argila, entender que fica 3 dias lá chacolhando pra tentar sair. Ah, a Linha tá rindo ali, ó. A Linha já fez também. Não, é porque teve um dia que eu tava fazendo a K-Spa, na hora que eu fui pegar a máscara de argila eu tava praticamente vazio. Misericórdia. Mas eu tinha uma nova. Eu tinha que anonçar assim, meu Deus. Então, ó, já saiba já saiba uma dica aí. Antes de sair de casa, certifica-se que tá com um peso legal aí de que tem bastante produto, tá? Então, três dicas fundamentais pra gente apresentar o nosso produto que pode parecer óbvio, mas não é. Até porque, gente, um exemplo aqui, ó, meu, que coisa feia. Até o formato da embalagem já fica menos atraente, olha só. O meu gel que tá acabando aqui, ó, fica todinho deformado, não é? Não dá uma impressão assim, meio sem graça do produto? Então, quando a gente tá com o tubinho bem cheinho, bem saudável, ó, bonitinho, fica muito mais visualmente, né, apresentado. Beleza. Vamos agora, então, pra demonstração na prática. Gente, a gente selecionou alguns produtos aqui que a gente testou muito pra que até a ordem deles foi testada pra que essa apresentação de vocês flua, né? Que a gente coloca ali alguns produtos primeiro que chamam mais atenção pra pessoa abrir a mente, né? E já ir começando a querer conhecer as outras coisas. Então, alguém enxuta qual que é o primeiro produto que a gente demonstra? O bracelete. O bracelete. O bracelete. O bracelete. Com certeza, o primeiro produto que a gente demonstra é o bracelete, porque é o nosso abre-alas, né? O nosso carro abre-alas aí. É o que dá um impacto imediato, assim, muito forte e aí você já ganha a mente da pessoa pra ir apresentando o restante. Vamos lá. Testes do bracelete. Todo mundo sabe fazer? Eu sei fazer só dois. Qual que você sabe, Pathy? Aquele que é de força e equilíbrio, né? Que bota a mão pro lado e um que é do magnético da radiação que bota no peito celular. E eu faço, às vezes, aquele da elasticidade, mas, às vezes, não dá certo. Aí, eu prefiro nem fazer. Qual que você faz, da elasticidade? Que a pessoa bota o dedo pra trás, assim, ela vai fazendo assim também, e vai virando as pernas. aonde alcança, né? É o do joinha, Pê? É. Esse teste do joinha, pra mim, não vou te falar que eu nunca tive caso de não funcionar. Sempre funciona, mas, e pra você, não tá funcionando, resistente. Todo mundo sabe fazer, que é a pessoa fazer essa continha com a... A Desiree não sabe? Então, vamos lá. O Felipe vai ser minha cobaia aqui, vamos fazer de forma rápida. Vou fazer pra vocês os dois testes que eu sempre faço nas minhas demonstrações pra explicar sobre a pulseira, tá? Vamos lá. Não reparem que eu estou de calça de pijama assim, tá? Mas a gente vai fingir que vocês não viram, tá bom? Tô igual o William Bonner. Aqui em cima parece que é tudo certo, aí você vê, tá, a pessoa tá de pijama. Vamos lá. Vou habilitar a ver a câmera aqui. Eita, sorrinho. Vocês estão conseguindo ver a Marcela ali? Tá dando pra ver legal? De pijaminha. Vamos lá. Então, Felipe, vou te apresentar. Vocês estão ouvindo bem a gente falando aqui? Felipe, vou te apresentar então esse bracelete. Preto, faz coisa. Olha só, Felipe, esse daqui é um bracelete que ele vai ajudar você no seu dia a dia a agir contra a radiação e também ter o seu desempenho físico, de elasticidade melhorada. Ele faz muito bem pra saúde também. Tem alguns elementos aqui que eu vou te explicar. Mas primeiro eu posso fazer um teste com você? Então vamos lá, ó. Eu pedi pra você juntar os seus dois pés, junta bem os dois pés. Você vai fazer uma conchinha assim com a mão e colocar aqui do lado da sua cintura. Beleza. Felipe, eu vou fazer força pra baixo e você vai fazer força pra cima pra se manter equilibrado, tá? Você vai tentar não cair quando eu fizer força. Beleza? Preparado? Posso ir? Sem a pulseira. Estamos sem a pulseira, ok? Vamos lá, Felipe. Opa! Desequilibrou de novo. Junta bem o pé. Posso ir? Tá. Agora, Felipe, eu vou colocar essa pulseira aqui. Eu vou colocar nessa região do pescoço pra cada pessoa ter um tamanho de pulso, né? Essa daí é a P, por exemplo, não vai servir em você. Junta bem os dois pés. Mesma coisa. Faz a conchinha do lado da cintura. Posso ir? Tá preparado? Felipe, sentiu a diferença? Vamos sem de novo, então, pra você perceber. Posso ir? Eita, quase me derrubou, Junta. E aí, você faz mais uma vez sem a pulseira e mais uma vez com a pulseira. Fala pra mim, Felipe, que eu tô fazendo mais força. Faz o Marcelo. Usa aí as objeções. É, eu acho que ela tá fazendo mais força na primeira vez. Você não tá fazendo mais força. O que vai acontecer? Vai ter que olhar pra você e falar, ah, mas você tá fazendo mais força. Você tá roubando. Você vai me puxando mais pra eu fazer tudo, né? Vai ter sempre aquele sem graça que vai te falar isso. E aí, nessa hora, eu gosto de fazer o teste do joinha, né? Que eu apelidei ele assim. Que dá elasticidade. Por quê? É um teste que você não encosta na pessoa. Ela faz toda a ação sozinha. Então, não tem como você tá roubando, né? Como é que é esse teste do joinha? Felipe vai juntar os dois pés. Vem um pouquinho mais pra frente. Vai colocar essa mão aqui encostada na cintura, no corpo. Estica o braço pra frente e dá um joinha. Bem retinho assim. Isso. Felipe, você vai girando pra trás olhando pro seu joinha. Você vai girando pra trás igual um reloginho e para. Tá onde você aguentar? Tá sem a pulseira. Parou? Aí, você vai colocar a sua mão aqui pra medir onde a pessoa parou. Com a pulseira fechadinha, você vai encaixar no dedão dele e vai falar tem bem mais, Felipe. Onde ficou minha mão aqui? Então, você não encostou na pessoa e ela já percebeu que teve resultado. Então, por isso que eu uso esses dois testes. Porque eu acho que um complementa a ação do outro. Pode falar, Desirê. Desirê. Desirê, seu microfone tá fechado. Desirê, pera aí que seu microfone tava fechado. Não ouvi nada. Abrei agora. Tá ouvindo? Tô. Vai só o braço. O tronco todo não, né? O pé tem que ficar retinho na mesma. Tem que ficar paralelo junto à frente. Você vai mexer só o quadril. O seu pé vai ficar grudadinho no chão. Pé grudado, dedo aqui, a pessoa, uma mulher, porque mais o tronco fica parado. Ela só tá olhando pro dedo. O tronco tá parado. E até onde ela conseguir ir? É até um bom gosto no olhar pro dedo aqui. Até lá o olho até lá tá meio vizinho. Tá dando eco. Mais alguma dúvida, Desirê? Não? Então, beleza. Você fez diferente do jeito que eu fazia. Por isso que eu acho que às vezes descartado é errado. Porque eu fazia, mandava a pessoa fazer aquilo que o Felipe fez no início. Aí depois eu pedia pra voltar de novo e botava por acelete. Ah, então na hora que a pessoa não tava, né? Então, eu coloco na hora porque a gente já mediu onde ela parou. E aí ela vai sentir mesmo a diferença que ela foi mais do que aquilo, né? Por isso que eu gosto bastante de fazer assim. Ela vai perceber que na hora que colocou o acelete tem gente que dá acesso de riso nessa hora porque quase que vira do avesso, né? A pessoa fala Deus me livre! Fiquei até com medo, né? Então é bem bacana. E aí eu gosto de fazer... Oi! Só um detalhe, porque a Patrícia falou aí, foi até uma fisioterapeuta que falou com o Henrique que não é bom deixar a pessoa voltar porque a pessoa já fez aí praticamente o exercício, né? já... É, foi isso daí. Aí então já alongou isso. Aí ela vai um pouco mais, então não pode voltar por causa disso. É isso que a Viana falou pra mim. Aí foi isso. Eu fazia isso também. Eu fazia, eu voltava pra depois fazer de novo. Acho que era isso que dava um pouquinho de erro também. Então passam agora assim. Na hora que a pessoa parar você coloca a sanduíche pra medir onde ela parou e aí com o brasileiro ela vai um pouquinho mais. É bem bacana. Eu gosto até mais do que esse de força, sabe? O dos braços esticados, né? Também é legal. Mas a gente tem tudo isso em vídeo também e depois a gente pode passar pra vocês de novo, né? Pra todo mundo relembrar. Beleza. Feito os testes. Agora você vai ter que explicar como que isso aqui funciona, né? O que que isso aqui fez pra que a pessoa tenha resultado. Vamos lá. Quem se... Se ninguém se candidatar eu vou escolher. Alguém se candidata a fazer pra mim rapidamente o que que vocês explicam pro cliente em relação a piceira? Eu falo que o bracelete ele tem um benefício de bloquear a radiação e pra poder trazer benefício pra saúde da pessoa que quando você tá usando aparelhos celulares micro-ondas essas coisas o bracelete ele te ajuda a tá bloqueando isso então ele reorganiza as células do organismo. Show de bola! Gostei de ver, hein? Bacana! Vamos lá então revisando isso que a Pathy falou, gente. Tem três elementos ó, apresentação prática e simples não vou me aprofundar muito aqui é pra vocês conseguirem mesmo duplicar pros clientes, tá? Bom, a pessoa sentiu o benefício e você vai explicar e aí como que essa pulseira vai atuar, né? Por que que ela melhorou assim o seu desempenho a sua força a sua elasticidade? Ela tem três itens tecnológicos um holograma aqui no centro dois imãs de neodímio aqui na lateral e ela é todinha infiltrada com infravermelho longo e aí essas tecnologias vão ter a ação o holograma ele vai fazer esse bloqueio de radiação igual a Pathy comentou então perguntas pra você fazer pra pessoa perguntas provocadoras você sabe mais ou menos quanto tempo quantas horas por dia você fica com o seu celular? Vou perguntar isso pra pessoa e os teus filhos quantas horas por dia eles passam lá com o celular com o tablet? Sabia que essa radiação faz mal pra nossa saúde pro nosso corpo? Porque o nosso corpo vai estar sempre exposto a essas ondas eletromagnéticas e que desestruturam nossas células desorganizam as nossas células e tem estudos que mostram que a radiação a médio e longo prazo tem potencial até cancerígeno já ouviu falar sobre isso então fazendo essas perguntas pra pessoa ela vai falar nossa tô com o celular o dia inteiro né aí você pergunta onde é que dorme o teu celular? Onde é que você coloca no celular na hora de dormir? Gente tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro e aí você vai falar olha só esse bracelete essa pulseira tem essa ação aqui do holograma que vai proteger o seu corpo dos efeitos dessa radiação então usando um bloqueador como esse você vai ter a organização das suas células melhoradas e a diminuição do efeito dessa radiação então você percebeu que a gente fez o teste e você ficou mais equilibrado mais resistente não é que o bracelete aumenta a sua capacidade é porque a radiação diminuía e quando você estava exposto à radiação você tinha menos capacidade motora e física quando você colocou um bloqueador de radiação você volta até estou com dor agora que eu vi você volta até 100% de uma capacidade que já é sua mas que a radiação estava tirando de você então por isso que é importantíssimo você usar um item como esse além disso esses ímãs aqui do lado você pode perguntar assim para o teu cliente você já ouviu falar por algum médico algum especialista que ficar com os pés descalços em contato com o solo faz bem para a saúde e por que faz bem para a saúde porque a terra é um campo magnético e aí quando você está com os pés descalços em contato com esse chão você está recebendo a terapia magnética que vem do centro da terra e aí por isso isso melhora a nossa circulação sanguínea isso melhora o nosso desempenho isso melhora a nossa o nosso sistema imunológico a nossa prevenção de doenças e também tem infravermelho longo o infravermelho longo você já ouviu também por algum médico ou especialista eles falando que o sol da manhã e o sol do fim da tarde é bom para a saúde todo mundo vai falar também que sim todo mundo já ouviu falar perguntando isso para o seu cliente você vai falar então mas às vezes não é difícil no dia a dia você está exposto a esse sol muitas vezes você fica fechado no escritório em casa o dia inteiro e nem vê a luz do dia então olha só esse bracelete aqui ele tem uma tecnologia que chama infravermelho longo essa tecnologia ela absorve o calor do teu corpo e emana raios de infravermelho que tem o benefício similar ao sol da manhã e o sol do fim da tarde que é aquele benefício de ser antioxidante de melhorar a nossa microcirculação sanguínea de ajudar o nosso corpo a produzir vitamina D então principalmente quando for para mulheres você fala você sabia que as mulheres tem mais propensão a desenvolver osteoporose porque elas fazem produzir vitamina D então quando você está usando um produto que estimula o seu corpo a produzir vitamina D você vai estar protegendo os seus ossos então olha o quanto é importante e aí você vai oferecer para a pessoa um produto tecnológico que oferece benefícios naturais que não é cura mas que é prevenção e coadjuvante em diversos tratamentos tá bom? de forma rápida então a gente explicou o holograma os imãs e o infravermelho longo que tem toda a extensão da pulseira então são esses três elementos que a gente contém aqui no nosso bracelete tá bom? látex não não tem látex ela é de PVC tá? ela é de um PVC atóxico não contém látex tá? para os alérgicos é isso é porque aparece agora muitas pessoas estão tendo látex né? aí uma pessoa foi comprar comigo aí ela ficou com medo de comprar porque ela é bem forte aí eu tive que pesquisar perguntei para o Jonas aí eles não sabem responder agora aproveitar a oportunidade para falar porque está bem alta esse negócio de latex aí o pessoal está com alergia e tal não sei o que né? não mas essa daqui ela não tem esse material da pulseira é PVC atóxico não tem lá Marcela pode fazer uma pergunta por favor eu tenho uma cliente que ela tem alergia né? já colocou aquela borrachinha né? nos imãs aqui embaixo e eu falei para ela colocar dentro do sutiã faz a mesma o mesmo efeito no braço? é importante ela estar em contato com alguma parte do seu corpo então tem pessoas assim que colocam no sutiã tem gente que compra GG para pôr na canela tem algumas situações de pessoas que vamos supor trabalham num açougue vai que não pode ter nada nos braços nas mãos né? às vezes colocando dentro do bolso da calça já tem um pouco de ação principalmente em relação ao holograma claro que quanto mais em contato com o teu corpo ela estiver é melhor né? mas se você faz assim que a pessoa tenha uma alergia danada que não consegue usar no pulso aí não tem problema nenhum estar no sutiã por exemplo tá bom? que vai ter efeito sim tá bom? bom então sobre o bracelete explicamos fazemos os testes e explicamos as tecnologias beleza já abriu aqui a mente da pessoa para entender a ação do magnetismo o quanto que o nosso corpo precisa de fontes de produtos assim naturais que melhorem a nossa saúde né? e aí a gente já pega o gatilho para o nosso segundo produto Pedro aqui também Marcela Oi você pegou eu tô com uma uma upline minha que ela ela me perguntou porque tem pessoas que ela conhece e comprou um outro tipo de bracelete um porém o mais caro e quando ela chega com R$7,60 que é basicamente quase a metade do preço que a pessoa compra ele se assusta aí ela fala Miriam mas o meu nosso é mais em conta é melhor ainda e tal então às vezes eles não sabem ela não soube explicar o porquê que aquele outro era mais caro eu falei olha aí eu também sim gostaria de saber uma explicação melhor que eu me dar pra ela aí eu até falei sobre os imãs né? porque o nosso é R$3.500 cada imã não é isso? que dá R$7.000 isso ela falou que o nosso é mais caro que o outro ou o nosso é mais barato? o nosso é mais barato e o outro funciona a pessoa comprou mais caro não funciona já usa e ele sentiu uma diferença nesse bracelete aí eu falei eu tinha visto um médico falando aquele tal do Tulaí Ribeiro que é acima de R$5.000 que é importante aí eu dei uma explicação baseada nisso eu falo de repente pode ser que o imã daquele outro lá não tem como afirmar como que a gente fala assim? dá uma explicação um pouco melhor a potência dos imãs é diretamente relacionada à eficácia da pulseira sim então os nossos como você falou são dois imãs de R$3.500 cada não sei como como dessa outra pulseira mas provavelmente seja menor e outro aspecto também que eu pelo menos da que eu conheço que é da Nippon Flex que é aquela que é mais cara que a nossa você pode ver que ela é toda de borracha ela não tem esse elemento aqui ela não tem esse elemento que é o holograma e ele tem ação também muito ligada à nossa melhora principalmente com o bloqueador de radiação melhorar a nossa estrutura celular então um dos pontos também diferenciais nosso em relação a essa é a presença do holograma tá outro ponto por que que podem questionar mas por que que a sua é mais barata né porque tem gente que acha que só porque é mais caro é bom a gente aqui é uma indústria com fabricação própria uma indústria brasileira com fabricação própria isso diminui muitos impostos envolvidos na marca muitos impostos envolvidos no produto por isso que o preço é mais competitivo né por isso que o preço é melhor a tecnologia é melhor e o preço também então a pessoa só vai ter benefício em adquirir a nossa tá bom e como esse holograma aí ele fica meio que apagadinho igual o que acontece provavelmente você teve ou um caso de estresse ou algum problema da pressão alguma situação que exigiu muito da força do holograma já aconteceu o caso da pessoa ter um princípio de AVC e ficar com o holograma preto você já viram algum caso assim? já aconteceu de ficar com o holograma preto porque porque muito provavelmente essa pessoa exigiu uma demanda energética muito alta do holograma e aí por isso que danificou claro que tem casos também que é mal cuido da pessoa esfregar aqui na parede áspera só falta botar fogo no negócio claro que tem alguns casos que é mal cuido mas outros a gente já viu que quando a pessoa tem algum quadro de saúde intenso ela acaba ficando com o bracelete com o holograma escurecido pode falar Dani abre o microfone a minha cunhada ela já tem já passou por uns três braceletes consecutivamente né e todos esses braceletes ficam sem o holograma é incrível ela fica assim mas por que que fica sem o holograma e some some completamente ela acha que é porque ela trabalha muito e exige e fica muito tempo no braço e ela fala não vou estudar sobre isso depois eu te trago uma resposta mas todos eles fica sem nada 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 de holograma olha só e acontece só com ela né então é algo muito mais dela do que do produto né para ela entender que é uma demanda energética dela né olha que interessante pode falar deixa eu dar só uma experiência o bracelete eu faço ele mas o teste todos os testes que eu faço funcionam mas eu por exemplo eu às vezes eu faço o teste no bracelete eu estou com ele no braço certo então eu aconteceu um teste porque eu estava usando ele ele estava puxando muito o meu corpo estava puxando muito ele ficou fraco porque estava puxando muito então eu fui fazer o teste na pessoa e não deu certo aí eu comecei com o Henrique e eu falei você conta cinco segundos né e de vez em quando você deixa ele no sol um pouco para ele recarregar a energia porque ele está puxando muito e o que você está usando talvez não está com a energia suficiente para dar o teste né então eu comecei a fazer isso eu tiro quando eu vou fazer o teste na pessoa que eu estou sem o bracelete novo eu tiro ele do braço fico com ele na mão ali conversando apresentando com ele na mão entendeu aí depois eu faço o teste depois de uns dois minutos três minutos eu faço o teste na pessoa aí primeiro eu coloco ele na pessoa e deixo cinco segundos para organizar as células dela né isso eu explico para ele vou conversando explicando que eu organizo as células aí não falha de jeito nenhum olha que legal mesmo como eu estou utilizando não falha outra coisa ótima dica também aí outra coisa o do meu filho ele perdeu os dois imãs perdeu os dois imãs e ele aí eu coloquei um 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 esse fecho aqui no vivo que estava ruim né foi lá o Lucas colocou para mim só que o fecho travou e eu não consigo tirar do braço dele de jeito nenhum já perejei para tirar travou de uma maneira que eu não consigo tirar mais vai ficar para sempre com o benefício agora não e pior que está ficando apertado no braço dele vou ter que cortar porque não tem uma solução para isso manda ele entrar no impacto pronto aí já deixa o bracelete frouxo e já resolve o problema dele brincadeira gente mas show de bola vamos olha só 6h42 e falamos de um produto só então vou passar agora para o próximo a gente não vai ficar aqui até nove horas da manhã vamos lá abrimos aqui então a mente da pessoa para os benefícios da tecnologia dos imãs de elementos tecnológicos e vamos para a segunda demonstração que é ó iManted quem aqui já usa o iManted gente um produto muito bacana também demonstração dele você vai explicar quer falar Fati ou só levantando a mão ah tá bacana demonstração dele gente exemplo ensinar mais do que mil palavras né o ser humano ele se ganha por ações observáveis né então tenha o seu na tua garrafinha lá com a sua água porque você usa o seu produto por isso você está compartilhando com as pessoas né e aí você pode oferecer para a pessoa um golinho da água dica gente sempre que você vai demonstrar algo da pessoa sentir tomar degustar faça você primeiro e depois ofereça para ela então eu estou com a sua garrafa aqui ó levem aqueles copinhos de café pequenininho por exemplo né aí você coloca um golinho toma você e depois dá um golinho para a pessoa muitas vezes a gente não tem muita intimidade com a pessoa que a gente está apresentando então ela se sente mais segura mais confortável quando a gente toma antes né para mostrar que não tem nada lá que a gente está querendo fazer de errado né é só realmente a demonstração então você vai passando mais segurança para a pessoa e é aquele gatilho da reciprocidade né pode falar Aninha então quando o Felipe falou com essa questão da garrafinha eu fiquei meio assim porque eu por exemplo não beberia água de uma garrafa de outra pessoa porque eu acho muito nojento então eu acho que uma dica boa é a pessoa chegar na casa da pessoa falar bem assim eu posso colocar um pouco lavar essa garrafinha aqui colocar um pouco de água aqui para depois te mostrar o efeito dessa água sei lá para a pessoa ver que a garrafinha está limpa né e que a água ela pegou ali da casa da pessoa para não falar que é uma outra água ou que ela já usou a garrafa botou na boca está suja e tal acho que teria que ter essa atenção show e até essa aqui você pode usar ela mesmo para servir em copos né tipo assim na garrafinha você toma em copo por exemplo então na hora de você dar para a pessoa dá para tomar o bico aqui né você serve no copo com ela limpinha você fala você tem um copo você pode até dar um gatinho na hora que você chegar fala assim você tem um copo para eu tomar água você toma aqui a sua água mostrando que você toma só o copo né e aí depois oferece para a pessoa também dar um golinho para ela sentir o benefício mas é muito bacana e tudo isso vai dar assim mais tranquilidade para a pessoa degustar né não vai ficar com o pé atrás né show de bola e aí gente oi para finalizar uma pergunta assim disso que eu ia fazer esqueci para finalizar aquela parte ali do bracelete rápido me perguntam muito sobre validade do bracelete tá justamente por isso que a gente estava falando agora do holograma né que cada corpo tem uma demanda energética então não existe um prazo de validade pré-estabelecido a gente tem um prazo de garantia né que são 30 dias pelo fabricante de garantia só que não existe uma validade porque a demanda energética da cunhada da Dani por exemplo é diferente da demanda energética do que o Bernardinho concorda que é uma criança no auge da saúde da vitalidade né então por isso que não existe um prazo pré-estabelecido de validade o que você pode falar o seu exemplo olha eu uso a minha há quase dois anos e tá em perfeito estado funciona sem benefícios normalmente quando eu vou falar eu falo olha eu trabalho com a Acmos há dois anos e meio e até hoje eu nunca vi um bracelete assim que deixou de funcionar né então depende muito mesmo da energia de cada organismo tá bom show de bola é então e-munted gente deu pra pessoa tomar um golinho e olha que legal vocês sabiam que dá pra fazer os mesmos testes do bracelete depois da pessoa tomar um gole de água com o I-munted quem sabia disso já então olha só você vai dar um gole pra pessoa e ela vai fazer o mesmo o mesmo efeito então você pode fazer os testes né sem a pessoa tomar o copo d'água e deixar pra ela degustar um golinho da água com o I-munted não é uma dose né ela precisa fazer só um golinho golinho mesmo né um pouquinho assim da água pra ela sentir o benefício e fazer o teste novamente ela vai perceber a diferença você vai explicar por que que tem essa diferença quem aqui já reparou no formato do nosso I-munted tá vendo que ele é um hexágono é só um gatilho pra gente lembrar ó aqui foi boazinha pra gente lembrar que ele torna a molécula da água hexagonal então ele torna a molécula da água mais organizada nesse formato hexagonal e isso aumenta a condutibilidade elétrica o que significa isso a água vai distribuir muito melhor os sais minerais pelo corpo né e ela vai aumentar o nosso poder de hidratação muitas vezes quando a gente toma uma água com uma tensão superficial baixa a gente toma água mas não se hidrata né então quando a gente vai usar tomar uma água com a partícula dela 100% organizada e com a condutibilidade de sais minerais melhorada você vai estar realmente se hidratando tá você vai estar com o poder máximo de hidratação isso é bom pra saúde a circulação pro bom funcionamento dos órgãos e gente até pra pele cabelos e unhas até um aspecto estético porque quando a gente está com mais hidratação no nosso corpo o nosso aspecto da pele também fica mais saudável tá então você vai estar com 100% da sua hidratação e aí uma forma rápida né e prática de você levar a experiência com o iMunted pra pessoa depois de levar a experiência com o iMunted me recorda aí qual é o próximo produto Fresh Mint e aí você vai falar pra pessoa também olha só esse produto aqui que eu trouxe também que eu tenho sempre comigo ele é o Fresh Mint que é Fresh Mint é refrescar a mente né refrescar a mente mais refrescada esse óleo essencial como é que você vai demonstrar ele pra pessoa ter a experiência você vai colocar uma gotinha na sua mão no seu dedo espalhar assim esquentar um pouquinho e vai ó respirar tá e lembre-se primeiro você faz e aí depois você condiciona a pessoa vai fazer dê o exemplo mostra que não é lança perfume que eu tava oferecendo pra ela e depois você oferece pra ela testar também e aí você vai perguntar pra ela você sentiu as tuas vias aéreas refrescando gente dá uma sensação na hora que a gente retira assim que até o pulmão faz aquela relaxada aquela refrescada e a pessoa vai sentir esse resultado e aí você vai explicar que esse é um óleo essencial que ele vai ajudar a refrescar nossas vias aéreas e também acalmar os pensamentos por isso fresh mind ele refresca a nossa mente então você pode perguntar se antes de dormir geralmente você fica agitado com mil pensamentos ansioso esse produto aqui vai ser excelente pra te ajudar a relaxar os pensamentos na hora de dormir sabia que dá pra colocar também uma gotinha até no inalador das crianças por exemplo então a criança tá muito agitada tá muito elétrica naquele dia você coloca uma gotinha no inalador por exemplo pra criança respirar melhor tem alguns ventiladores hoje tem aquele compartimento de umidificador também você coloca uma gotinha pra o gel o óleo essencial ficar refrescando o ambiente também a nossa respiração então é um produto muito bacana que você vai levar pra pessoa respirar gente é incrível a pessoa faz assim ela vai se apaixonar por aquele efeito parece que ele o corpo inteiro faz sabe daquela relaxada é muito gostoso então passam essa demonstração também com os seus clientes tá então passou na mão respirou beleza todo mundo entendeu tranquilinho e gente opa aqui a gente já tá fazendo de uma forma rápida e prática né não pra se aprofundar em componentes aqui de cada um dos produtos é mais pra gente levar a experiência do produto pro nosso cliente saber o que fazer no dia a dia na frente do cliente é isso aí tem que ser algo que a gente consiga duplicar então mostrar pra pessoa que relaxa os pensamentos que abre a respiração e demonstrar beleza próximo Felipe Bomagem certo? o próximo é Dr. Fit Dr. Fit gente esse daqui pergunta pro seu cliente você costuma ter alguma dor em alguma região do corpo? ou então quando você fica muito tempo de pé as pernas ficam cansadas né? doloridas e ou então problema de circulação tem algum caso assim? olha só esse daqui é um gel que ele é com extratos de plantas medicinais então tem arnica alecrim castanha da índia centelha asiática e óleos de andirobe copaíba não se apeguem a decorar isso gente não percam tempo decorando ó tá aqui na embalagem é só você dar uma olhadinha e falar pro teu cliente tá? só usar malandrade mas o que é legal você falar sobre isso nesse caso do Dr. Fit eu dou o exemplo muito de quando eu era pequena minha avó gente era tudo era arnica se eu tropeçava ela queria passar arnica se eu ralava o joelho ela queria passar arnica se eu tava com vip era pra passar arnica no peito pra respirar o ar da arnica era tudo com arnica gente e aí eu cresci lembrando de quanto que a arnica é poderosa né? e isso muitas vezes as pessoas têm essa relação né? de memórias de poder com outros produtos então no Nordeste Norte por exemplo copaíba e andiroba é super conhecido né? por ter essa ação anti-inflamatória cicatrizante é aliviador né? então é legal a gente mencionar assim esses produtos aqui e aí como é que você vai demonstrar pra pessoa? você vai pegar um pouquinho você ó você vai explicar que esse produto aqui ele é absorvido pelas camadas mais profundas da pele então além de tratar o sintoma que é a dor ele vai ajudar a agir na causa ele vai ter uma ação anti-inflamatória que vai agir exatamente no foco da sua dor então você vai sentir que vai estimular muito a circulação né? vai esquentar bastante a região primeiro e depois vai esfriar né? vai dar aquela sensação de relaxamento e alívio da dor de forma instantânea né? explica pro seu cliente o que é legal gente? se você vai fazer uma demonstração e o teu produto ficou muito tempo assim de pé numa prateleira dá uma chacoalhadinha e sai de casa tá? porque algumas vezes os óleos essenciais eles decantam e aí já aconteceu alguma vez com vocês por exemplo de sentir de passar e aí sentir que nem deu aquela ardência toda já aconteceu com vocês por quê? porque não estava bem misturado então sempre façam isso antes de sair de casa dá uma chacoalhadinha pra misturar bem os componentes pra daí depois demonstrar pro seu cliente e aí o que você vai fazer pegar um pouquinho assim na sua mão espalhar e passar em você e aí falar pro seu cliente faz o mesmo coloca um pouquinho na mão do seu cliente e aí fala pra ele passar essa região do pescoço ombros que geralmente é onde a gente fica com aquela tensão né? olha, até sujei a blusa de pouco presente e aí fala pro teu cliente fazer o mesmo e aí você vai perguntar você tá sentindo já esquentar né? dar aquela sensação de relaxamento de melhorar a circulação gente todo mundo vai sentir esse produto a demonstração dele é maravilhosa então todo mundo percebe esse benefício e aí você vai fazer em você e vai orientando o seu cliente a fazer o mesmo ali na hora beleza? feito isso e esse detalhe importante né Mag? porque muitas vezes a gente tem a mania de querer tocar passar na pessoa né? e muitas pessoas não gostam disso gente então faça e faz ela espelhar o que você tá fazendo né? até dá também pra ela a sensação de que ela vai poder fazer aquilo depois né? porque se não se você vai lá faz uma baita massagem nas costas da pessoa com o Dr. Fit ela vai achar não, mas só funcionou porque ela fez a massagem ou então a pessoa às vezes nem gosta desse toque né? de alguém tocando nela ou então muitas vezes o Joel vai apresentar pra uma cliente mulher lá e aí tem aquele desconforto de ele ficar alisando a mulher lá nessa situação né? então por isso que é legal assim você faz em você e ensina o teu cliente a fazer nele mesmo também tá? então é uma técnica muito bacana pra vocês usarem aí no dia a dia tá? bom enquanto a pessoa vai estar sentindo aqui o benefício você já vai entrar pra próxima demonstração que é gomagem tá? gente ah, mas o gomagem e o spa dos pés é muito bom agora eu pergunto não é sempre que você vai conseguir fazer spa dos pés gente tem situação que a pessoa não vai nem querer fazer spa dos pés porque tá com a unha mal feita ou então você tá no meio de um evento ou você tá às vezes no dia a dia assim visitando um colega como quem não quer nada e tem uma oportunidade de fazer uma demonstração então dica gente ó na mão fazer uma demonstração rápida e simples na mão importantíssimo faça numa mão só primeiro então você vai falar pra pessoa ó eu vou demonstrar pra você agora esse esfoliante aqui também que eu uso que é maravilhoso pros pés sem palavras mas só pra você sentir o resultado dele também vou te mostrar aqui na sua mão ó então você pega a mão do seu cliente passa um pouquinho assim e aí enquanto você vai explicando o benefício você já vai espalhando então você vai falar assim ó você tá vendo que esse é um esfoliante mas que ele não tem aquelas micro ele deve ter feito na outra mão né eu vou fazer eu acabei de fazer nessa na outra turma então eu vou fazer na outra porque senão não vai ter grau peraí dá um papel aí pra mim que eu lhe faz um dia eu fiz isso Marcelo eu fiz num salão de beleza vai essa mesmo e aí a cliente mais a cabeleireira ficou espantada ficou em estado de choque porque a minha mão eu não fiz na dela porque ela tava trabalhando lá fazendo escova na mulher então não dava pra ela parar só fiz na minha mesmo parece que deu assim tirou com a mão toda sujeira toda tudo que tinha ali sabe ela falou nossa que fantástico já quero um kit já olha só que bacana né e é isso aí aí você vai fazendo a mão de forma simples que a pessoa vai ver o resultado então você vai explicar tá vendo que esse é um esfoliante mas que ele não tem aquelas microesferas não tem aquelas areinhas né abrasivas ele é um esfoliante natural ao mesmo tempo que ele vai tratar remover células mortas e clarear sua pele ele também tem camomila e maracujá que vai já acalmando né a pele pra ela não ficar naquele estado de vermelhidão né irritada depois da esfoliação então ela tá com um toque um aspecto muito macio e aí você vai começar a fazer essa ficção né essa leve ficção na região que você passou o creme na mão do seu cliente aqui nos dedos também é legal né e aí ó quando começar a ficar assim já vai mostrar pro cliente o meu tá branquinho porque eu fiz faz 20 minutos né gente mas em todos os casos vai ficar vai sair aquele descalmamento preto né e aí você vai explicar que isso são as células mortas se descolando e que essas células mortas dão um aspecto muitas vezes envelhecido escurecido pra pele né ressecado sem brilho e que essa remoção de células mortas essa esfoliação vai deixar a pele com um aspecto muito mais bonito e saudável né e vai deixar ela também protegida por muito mais tempo então você vai esfoliar e aí ó legal esfoliou esfregou a mão da pessoa né deixou o mostro lá pra aquelas pessoas como a Patti falou tem pessoas que não gostam muito de tiktok nela esse também ela pode fazer sozinha né e aí por que você vai fazer numa mão só gente sempre porque aí terminou você vai falar pra pessoa coloca uma mão do ladinho da outra estão vendo a diferença a câmera nem fica tão visível ainda né mas gente a olho nu na hora a pessoa vai ver vai falar caraca a pele ficou muito diferente né ficou mais iluminada mais brilhante mais saudável e aí você vai mostrar que esse é o benefício né que você consegue mostrar na mão mas que pros pés é maravilhoso se a pessoa tiver alguma cicatriz alguma mancha mulherada que muitas vezes tem as axilas escurecidas e as virilhas né ou por conta de atrito lâmina enfim vai explicar que nessa região ajuda muito a clarear uniformizar o tom da pele também deixar com a pele muito mais bonita e saudável tá e aí já usa o gatilho oi o rosto é indicado não se te perguntarem isso qual que é a recomendação oi denombe recomendação oficial do fabricante não é usar no rosto tá gente ah mas eu vi foto de tal pessoa que usou não no rosto e clareou muito legal gente foto na internet vai ter de tudo que é coisa você vai encontrar na internet se você quiser encontrar pessoa que sei lá come sei lá cocô de passarinho pra melhorar inclusive isso é um negócio que a gente falou do fresh ice tem pessoas que passam fresh ice na frieira por exemplo e funciona mas não é recomendado pela marca a gente tem que saber a marca não fala assim Miriam se você fizer isso vai dar 100% de certeza que sempre vai funcionar pode ser que em alguns casos saia do controle você não vai ter o respaldo da empresa pra isso tá então lembrem sempre disso gente use ali o que a empresa sempre recomenda mas em alguns casos aí a galera usa sim essas experiências pode falar eu sempre mas muitas pessoas questionam isso que se pode usar no rosto porque vem muita coisa na internet aí eu sempre falo gente isso não é indicado pela acne se você usar é por sua conta você tem que saber se aconteceu alguma coisa com você se der alergia não adianta ir reclamar falar que tem um problema porque usou um produto da acne é por sua conta que você tá usando porque ele não é indicado pro rosto e ontem saiu até um comunicado que eu acho que depois ia ser jogado nos grupos da acne falando que tem muitas pessoas utilizando no rosto e a acne não compactua com essa utilização no rosto nem com as divulgações que estão sendo feitas no facebook pelo whatsapp é isso aí então é isso aí que eu ia falar porque vários grupos nos nossos grupos mesmo eu faço vários grupos eles montaram de fenel hoje com lancrém e com o protossolar e jogaram as pessoas com bastante espinha que fizeram e melhoraram então e jogaram pra gente jogar isso no mês e tal pegou fez isso e a cliente pediu até a mim mesma também teve uma pessoa que me pediu só que aí eu falei com ela não aí eu até falei ela ia liberter que seria melhor tal, 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 tal então assim no nosso próprio grupos lá postaram isso fizeram um folder e colocaram vários tipos de pessoas posto né e antes e depois então assim deixar claro isso daí até mesmo lá no grupo que até mandei um áudio ontem que a minha outra open line perguntou aí eu fui aí eu tive que mandar pra presidente lá pra responder pra ela ela falou mas a cliente quer entendeu porque porque foi feito isso e ela jogou aí quer dizer tá tendo uma contra e tem que tomar cuidado com essas divulgações do grupo porque nem todas elas são oficiais às vezes as pessoas os membros do grupo lá pegam as coisas da internet e na intenção de ajudar vão lá e jogam no grupo então importante as nossas divulgações oficiais vocês podem ver que tem sempre um cronograma que a Vanessa Dib todos os dias vai lá e manda um texto com algum produto então essas são as oficiais que a gente tem garantias aí de que são recomendações corretas para o território de sucesso agora outros grupos que vocês fazem parte não tem como ter controle disso tá as informações oficiais são as que elas são a Vanessa Dib que envia ou então um de nós aqui os presidentes enfim mas o que vai acontecer muitas vezes não sei se você disse o que você está falando se foi em algum grupo do território é da pessoa às vezes pegar na internet na intenção de ajudar mesmo ela vai lá e joga no grupo né mas tem que sempre tomar cuidado e buscar orientação mesmo então antes de compartilhar antes de duplicar com os seus clientes né se tiver alguma dúvida já pergunta para os seus líderes aí ó gente o professor aqui eu vi essa divulgação tá certo né será que eu posso divulgar assim mesmo antes de passar a informação de forma errada para frente só um detalhe quando você fala as pessoas que te perguntam Miriam você está falando do seu time né seu time que te pergunta é isso isso são as meninas que entraram são associadas estão aí trabalhando com vendas entendeu e elas estão vendendo bastante então essa postagem saiu muito também só um conselho é downline 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 é quem vem pra cima downline tá bom eu vim sem falar com vocês tranquilo beleza então gente em relação ao gomage fizemos a demonstração mostramos o aspecto da diferença eu brinco assim a pessoa vai ver a diferença aí você fala pra ela você quer que a outra mão fique igual então você compra senão vai ficar com a mão diferente da outra senão não vou fazer na outra mão faz a brincadeira lá e aí a gente tem que explicar que é importante para o nosso cliente entender depois que a gente fez a esfoliação a gente precisa hidratar né então você vai ficar consciente você fez a esfoliação tirou as células mortas tratou a sua pele agora você precisa hidratá-la e aí eu tenho este produto aqui que é o Lan Creme que é excepcional e aí gente pra mão é uma gotinha assim explica pra pessoa que o Lan Creme ele é indicado principalmente pra pernas e pés tem algumas regiões por exemplo como o cotovelo que eu gosto muito de usar também porque o cotovelo é muito ressecado ainda mais agora no frio a pele fica mais seca mas o que você está demonstrando na mão só pra ela sentir o resultado e aí é uma gotinha e aí você vai espalhando o Lan Creme pra você explicar pro seu cliente ele tem ureia na fórmula a ureia é um dos hidratantes mais intensos e profundos que existem ele também vai hidratar as camadas as mais profundas da pele e vai ter uma ação umectante o que é umectante? ele forma uma película protetora que vai manter a sua pele hidratada por muito mais tempo então às vezes não sei se alguém aqui já sentiu isso a gente passa o Lan Creme antes de dormir aí no outro dia a gente vai tomar banho na tarde e a pele parece que está com uma película ainda parece que está impermeável a pele né? porque ele tem realmente essa ação de fazer essa película protetora que mantém a pele hidratada por mais tempo e ajuda a hidratação natural da própria pele ajuda na psoríase ele vai ajudar e o psoríase muitas vezes causa lesão com ressecamentos e marcas aqui na pele então ele vai ajudar não a tratar mas a amenizar os sintomas né? pra tratar o que a gente tem bastante resultados positivos pra psoríase é o libiti e a pulseira tá? o libiti tem pessoas que estão tomando e estão sentindo uma grande melhora na psoríase o Lan Creme ele vai ajudar mais a amenizar um pouquinho daquela sensação né? de machucadinhos de ressecamento da pele que a psoríase às vezes causa tá bom? mas não é nada que é indicado justamente para o tratamento da psoríase beleza? gente então demonstrou que depois de esfoliar a gente faz a hidratação com creme à base de ureia super rico a gente vai para o próximo produto que é já acabei de responder próximo produto não levem igual o meu aqui ó ó o estado do bichinho todo deformado não faz não levem assim para o seu cliente tá? até ó lembra a impressão que já vai dar é que nem é bonito de que é maltratado o produto né? então levem o tubinho bonitinho recheadinho para o seu cliente dica palitinho de sorvete ó igual do Joel ali ó dá uma olhada põe perto da câmera aqui Joel se alguém fosse te apresentar vai um pouquinho mais para o lado para ficar bem no centro da câmera se alguém fosse te apresentar qual deles você ficaria mais atraído ao comprar? eu não compraria do ela concorda que parece de cabeça às vezes mas que é verdade então sempre cuidado aí de como vocês levam os produtos para a pessoa conhecer brigadão Joel gente dica importantíssima valiosíssima para a demonstração aqui do Akabeg palito de sorvete sabe palitinho de sorvete que você compra em lojinha de mercearia né mercadinho enfim por quê? mesmo a história da garrafinha d'água você vai dar para a pessoa ela vai falar nossa quanta gente já não passou o dedinho aí nesse tubo né dá até aquele nojinho então quando você coloca no palitinho de sorvete você já está mantendo a higienização elevada então você já vai ser mais atrativo isso para o seu cliente então passou um pouquinho no palitinho de sorvete dá para a pessoa provar e aí você explica enquanto isso fala olha dá uma sensação de refrescância de leveza porque justamente é um creme muito diferenciado ele é com óleos essenciais ele é um gel mesmo que não é abrasivo então ele não vai arranhar a superfície do seu esmalte é totalmente vegano então ele não tem nada na fórmula de origem animal e também não é testado em animais ah mas eu não sou vegano nem ligo para essas coisas então você não é vegano mas você não se preocupa com o meio ambiente você não gostaria de usar um produto que é mais preocupado que tem essa visão mesmo de proteger o meio ambiente que tem produtos de fonte renovável né então você consegue indicar esse produto mesmo para pessoas que não são veganas fora aqui você vai explicar que os benefícios dele são muito diferenciados então ele é com um mix de óleos essenciais que vão ser eficientes para cicatrização para processos inflamatórios então perguntinha básica também que todo mundo vai responder sim quase né a maioria das pessoas vai responder sim quando você passa fio dental quando ele sangra gente tem gente que vai falar nossa sim aí você vai falar então isso é um processo inflamatório da gengiva quando você usa um produto como esse aqui tem ação anti-inflamatória então ele vai ajudar a tratar a sua gengiva que está sangrando né e além disso ele vai também ajudar para a sensibilidade quando você come sorvete quando você vai tomar uma água muito gelada você tem algum tipo de sensibilidade ele também vai ser muito bom para isso tá e aí você vai mostrando para o cliente e legal também quem tiver fotos de antes e depois com sorrisos mais iluminados né mais claros também é muito legal você vai mostrar que não é a principal função dele mas ele acaba sendo um agente que como ele mantém a superfície do esmalte mais lisa e brilhante ele dá um aspecto do sorriso mais iluminado vamos lá sobre flúor que é um assunto polêmico que vocês vão encontrar objeções muitas vezes frase que eu uso muito que eu gosto muito de usar é um produto diferenciado para um público diferenciado tá então o flúor o flúor é uma questão de saúde pública no Brasil gente tem pessoas que não tem nem acesso a saneamento básico ainda quem dirá métodos de prevenção né higienização e acesso a dentistas enfim então é claro que para os órgãos a nível nacional eles têm que fazer recomendações genéricas né pensando nas precariedades que a gente ainda tem no nosso país para pessoas que já tem uns hábitos de higiene controlados que tem uma dieta equilibrada que gostam de se prevenir né que não querem tratar se prevenir que tem uma conscientização maior em relação a métodos de prevenção e cuidados pessoais o flúor ele passa a ser desnecessário por quê? o flúor ele tem ação quando já existe um processo de desmineralização do nosso esmalte então o esmalte dental é um mineral quando acontece já a presença de um processo de cárie ou seja de desmineralização da superfície do dente o flúor entra em ação para ajudar para tentar remineralizar esse esmalte do dente agora vamos lá se a gente está falando aqui de prevenção de cuidados de pessoas que já tem dietas e hábitos mais saudáveis ele vai ser desnecessário porque não vai existir o processo de formação de cárie o que eu gosto muito de indicar gente eu como dentista vou sempre recomendar para vocês principalmente usando um creme como esse para visitar o dentista regularmente fazer uma limpeza no consultório de 4 a 4 meses lá 6 a 6 meses fazer uma limpeza porque muitas vezes a gente tem regiões específicas em que a pasta ou o fio por conta do nosso a higienização não atua então lógico que isso é muito importante e aí quem sabe se o dentista achar pertinente fazer uma aplicação tópica de flúor naquela sessão ao invés de você ficar ingerindo engolindo 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 o flúor o tempo todo o que vai fazer mal para o seu corpo tem estudos pesquisas apontando que está diretamente ligado ao câncer de tireoide porque ele ocupa o lugar do iodo na nossa tireoide com o PET como um sítio ativo então o flúor em excesso ele faz mal ele é bom para tratar mas não é preventivo então a gente tem que pensar sempre na prevenção pode falar a primeira aninha que levantou a mão primeiro então Marcela teve uma amiga da Patrícia que até questionou isso que levou para o dentista o dentista ficou falando principalmente da filha dela que é criança aí eu falei olha só vou falar por experiência própria Bernardo fazia 4 anos Bernardo nunca usou uma pasta de dente com flúor ele não usa da Acnus porque ele acha que arde eu uso de outra marca a que eu usava antigamente em mim no Henrique ele sempre usou desde quando ele escova os dentes e ele nunca teve uma cara mas por que? porque ele não é acostumado a comer doce o tempo inteiro essas coisas assim então prova para as pessoas que realmente a pessoa não tem a necessidade de estar ingerindo um gel dental com flúor exatamente é isso mesmo então por que que na embalagem tem lá vocês podem ver depois na embalagem vai estar falando lá que não é para crianças até 6 anos né mas mais uma vez isso é uma recomendação genérica porque muitas crianças os pais não supervisionam a escovação a criança come suco de caixinha bolacha chocolate bala pirulito o dia inteiro então já tem uma propensão maior agora uma criança que os pais acompanham a escovação supervisionam né em alguns casos até os próprios pais que fazem a escovação e também a criança já tem hábitos alimentares mais saudáveis saiu o exemplo do Bernardinho né que usa uma pasta sem flúor e não desenvolveu o processo de cálice porque ele é o flúor ele é uma recomendação genérica nós estamos falando mais uma vez de produtos diferenciados para o público diferenciado beleza e ele nunca fez aplicação de flúor tá no dentista ele nunca precisou nunca usou flúor olha que bacana belo exemplo aí para a gente ter uma prova social né Bernardinho nossa prova social mais alguma dúvida em relação ao gel dental não bacana próximo produto então fresh ice gente demonstração dele também super prática então falando para o seu cliente sobre cuidados bucais você vai falar esse produto aqui já explicamos a ação dele e aí ó falando em cuidados bucais esse produto aqui está sempre no meu bolso não fico sem olha o fresh ice é um aromatizante bucal olha que legal ele não tem açúcar então às vezes a gente quer colocar algum saborzinho na boca fica chupando bala chiclete né tudo aquilo com açúcar esse produto aqui não tem açúcar então ele não vai desenvolver processos de cálice e ele tem até própolis na fórmula ele ajuda a tratar a garganta também quando a gente fica muito tempo falando né anti-inflamatório o própolis tem essa ação cicatrizante anti-inflamatório muito bacana tem vários sabores ó prova um pouquinho olha o joel ali também e aí gente dica quando você vai oferecer o preto avisa a pessoa antes ó essa primeira vez você vai achar forte mas você vai ver que depois o corpo acostuma né porque senão se você não falar nada a pessoa vai fazer assim ó falem pra mim quem já viu essa cena quem já viu o aparecido com isso uma vez eu fiz isso eu fiz isso na igreja aí eu ficava três dias tremendo assim ó que ardido né eu falei assim pra moça ó a irmã é assim assim assada ela perguntou não tudo bem faz até careta né então avisa ó primeira vez você vai sentir ele um pouco forte mas depois você vai acostumar e nem vai sentir mais importante você não faça careta pro teu cliente né se você vai lá usar e fala nossa é muito bom ó ele vai falar nossa é bom mesmo hein percebi que é bom aí ele não vai nem querer provar então já usa um saborzinho lá que você sabe que você não faz careta pro teu cliente provar então levou demonstrou e aí você fala olha só você vai ficar com uma refrescância por muito mais tempo na boca né um sabor às vezes a gente até escovou o dente mas fica né com receio de falar perto de uma pessoa lidar com o público o dia todo né principalmente quando você tá falando com as pessoas muito por muito tempo que nem é sabe um antro de venda disso aqui gente cabeleireiros e profissionais que fazem sobrancelha manicures por quê então o tempo todo com a boca na cara da pessoa praticamente né então adora um produto igual esse aqui ó então vai lá demonstrou apresentou a pessoa sentiu o resultado que já explica que tem vários sabores também que é de acordo com o gosto da pessoa e aí tem de mentes tudo desfrute enfim super gostoso prático de demonstrar porque você espirra em você primeiro e dá pro seu cliente provar pode falar Dani eu uso ele muito também pra sinusite quando a minha sinusite ataca que aqui na época do verão quando entra o verão é muita poeira então quando a minha sinusite ataca eu não fico sem o flash ice porque de dois três dias eu usando o flash ice acaba a crise é fantástico eu recomendo para as pessoas isso que às vezes a pessoa não sabe esse difícil e aí eu uso ele e recomendo também muito bacana quando está com o tempo seco a garganta fica até arranhando às vezes a nossa respiração já fica pesada e aí usando um refrescante como esse o fresh ice vai dar uma leveza muito maior show de bola bom e o último produto que a demonstração dele muitas vezes não é de degustação na hora mas que a gente consegue demonstrar também para os nossos clientes o Liberty gente que é um campeão de vendas também e aí mais uma vez não precisa decorar os componentes aqui na embalagem os componentes da fórmula mas você explica para o seu cliente que é um mix de ervas a gente chama ele chá misto que tem poder maravilhoso para a prisão de ventre melhorar o trânsito intestinal ajudar a acelerar o metabolismo e acelerar a queima de gorduras diminui a retenção de líquido tem propriedade detox também é um chá que vai limpar todo o seu corpo e olha só alguns diferenciais que vão te ajudar na venha do Liberty para você demonstrar então levou o produto aqui aberto lembre-se sempre disso levou aberto explica para o seu cliente olha que legal são as folhas in natura é 100% natural não é sachezinho pozinho né é o produto 100% natural são as folhas mesmo sente o cheiro sente o aroma a pessoa vai sentir o aroma gente a gente está acostumado já não conta para ninguém mas até o cheiro dá vontade do banheiro já a gente já sabe que vem coisa por aí né então você sente o aroma fala para o seu cliente sentir o aroma e aí e aí você vai falar para ele também eu gosto gente de detalhes que fazem a diferença alguém aqui já falou para vocês ah mas isso aí chá vou pagar 70 reais no mão de folha eu vou lá na feira comprar granel essas folhas alguém já falou isso para vocês o que acontece detalhes que fazem a diferença você vai explicar para o seu cliente que são laboratórios altamente eficazes testaram as proporções de cada uma das ervas para que tenha 100% da eficácia a embalagem ela é todinha com esse papel laminado para proteger do meio externo gente você vai lá comprar essas coisas granel tem um potão assim transparente de plástico que sabe Deus desde lá de quando aquelas folhas estão lá tomando o sol e o povo só tacando mais folha para lá por cima aquelas de baixo lá do fundo estão lá desde 1980 naquele mesmo pote sem nem limpar pode falar Linha teve uma mulher que falou isso aí foi na feira e comprou aí não fez efeito aí eu falei com ela então eu te falei porque ali tem a quantidade exata de cada uma das folhas eles sabem não é uma coisa que eles pegaram lá e jogaram lá dentro todas as folhas não é desse jeito que vai funcionar aí ela foi e comprou comigo com certeza gente esses detalhes que nem o fato da embalagem ser toda laminada para proteger do meio externo o fecho zip para quando você abrir você fechar e lacrar de novo para proteger as propriedades das plantas do começo ao fim do pacote tudo isso são detalhes que agregam valor ao produto não é preço é valor então você vai usando essas argumentações para mostrar para o seu cliente que é um investimento que vale a pena adquirir o produto desse que é formulado por especialistas com proporções corretas e que a gente garante 100% das propriedades de cada uma das plantas e aí dica também se você viu que a pessoa gostou mas que a venda não saiu naquele momento leva também um saquinho para você colocar uma colher de sopa e deixar a pessoa fazer em casa porque na hora muitas vezes você não consegue fazer o preparo na hora mas com uma colher de sopa que você leva para a pessoa fazer uma xícara em casa muitas vezes a venda não sai naquele momento mas você consegue levar para ela sentir depois e vai dar um dia ela vai te ligar menina sentiu o resultado Joel rapaz do céu você já sentiu o benefício né e aí só espero que ela não liga enquanto ela estiver no banheiro né aí não é legal não Marcela durabilidade do chá em relação a no saquinho depois de aberto é 30 dias mas a pessoa pode tomar durante esses 30 dias passado 30 dias como que funciona é assim geralmente a gente vai sempre recomendar para a pessoa para ela tomar uma xicrinha por dia né então dá basicamente para um mês mesmo o chá né depois de aberto mas o que acontece ela pode fazer e deixar na geladeira por mais 3 dias então não tem não tem problema né se passar um pouquinho desse prazo vou falar para vocês que eu já deixei um aqui aberto por mais de 30 dias tomei e funcionou perfeitamente né mas é a nossa garantia a gente tem de páprica né que quanto a se a pessoa usar dentro do prazo estabelecido vai ter mais eficácia né a gente vai conseguir garantir essa eficácia né porque senão vai ter gente que vai deixar lá no armário por dois anos depois vai te ligar e falar nossa vai aquele chá que você vendeu né menina nem funciona né dá dois anos abertos é claro que vai perder propriedades né mas passar um pouquinho dos 30 dias não tem que esquentar muita cabeça não tá bom beleza a gente tem alguma dúvida em relação ao liveti então lembre-se detalhes que fazem a diferença na embalagem mix de folhas né planejados e com as proporções estudadas e corretamente e deixa a pessoa sentir o aroma e ver que são as plantas in natura 100% natural tá bom gente falamos então de todos os produtos quero saber agora de vocês se vocês tem alguma dúvida se querem falar alguma coisa deixa eu abrir os microfones aqui acho que o Felipe me deixou aqui é Felipe vocês conseguem abrir vocês os microfones de vocês Oi Marcelo Oi Oi eu queria assim que você me desse uma uma falação basicamente bem objetiva como eu vendo o Lan Creme eu consigo pedir o Bommage mas o Lan Creme as pessoas vão e não compram não compram você falou eu não peguei bem o Lan Creme a gente tem que explicar que ele não é um hidratante comum o que acontece muitas vezes no caso do Lan Creme se a gente fala que é só um hidratante a pessoa vai olhar e falar nossa mas tem no mercado hidratante da Anívia por 10 reais porque eu vou comprar um hidratante mais caro mas ele não é um hidratante comum explicar que ele tem ureia na fórmula a ureia é o hidratante mais poderoso que existe então para todos os tipos de rachaduras estrias até para clareamento de manchas vai ser muito poderoso e ele não é somente hidratante ele é um hidratante que penetra nas camadas mais profundas da pele e que tem um poder humectante o que significa isso? faz uma película protetora a nossa pele que estimula a hidratação natural e mantém ela hidratada por muito mais tempo protegida por muito mais tempo então ele é um hidratante com ação também humectante que penetra nas camadas mais profundas e um principal diferencial dele é que o princípio ativo é a ureia que é o hidratante mais poderoso que tem tá bom? ele melhora a mancha e retira muito? melhora muito ele vai potencializar muito a ação do gomagem então para casos de manchas usa isso do pescoço para baixo usa o gomagem primeiro tira as células mortas e depois hidrata com lancreme é tira e queda assim é maravilhoso o resultado que vai ter tá bom? você pode sempre explicar até colocar no chat aqui que ele vai potencializar muito a ação do gomagem então eles são da mesma linha justamente por isso porque um potencializa o resultado do outro então o uso em conjunto é surreal beleza? obrigado Desiree você queria falar alguma coisa? queria enquanto você tava fazendo na mão do gomagem eu fiz no meu pé esquerdo olha só o gomagem e o lancreme enquanto você tava explicando aí eu mandei no privado do Felipe se o grupo quiser eu mando no grupo manda não dá sempre bom sempre válido eu fiz meu pé esquerdo e direito tipo comparei um que tava com e um que tava sem ainda mais que tá frio tá tudo ressecado foi bom deu uma diferença foi muito bacana até eu me assustei isso é muito legal gente a gente sempre fazendo um pé só numa mão só muitas vezes o pessoal faz o que eles fazem passa o creme nos dois pés né e aí depois a pessoa vai ver a diferença de fato né então sempre faça num só pra depois que você fizer num só você falar toca um lado do outro aí é direto a pessoa vai olhar e falar nossa mudou mesmo ela vai perceber a real diferença é um pedacinho assim não foi nem no calcanhar todo foi num pedaço porque eu tava assistindo a aula e eu fui fazendo aí eu mandei já senti o resultado né já aí eu mando no seu pv show de bola gente mais alguma dúvida querem falar alguma coisa aqui não eu vou o 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 eu gente não tinha tomado eu fiz ele tomar na minha frente no outro dia falou que fez efeito então ele questionou ele questionou muito o preço é muito caro falei mas por que que é caro eu falei assim rapaz eu vou lá na banquinha lá na vitória lá e o porno é isso eu compro é isso é aquilo Aí eu questionei, sem saber ter essa informação, eu questionei pra ele e falei assim, bom, lá, ele te garante que realmente esse produto que você tá comprando, ele te garante, ele tem certeza, você tem certeza que você tá comprando um produto, porque aqui você tá comprando um produto certo. Lá depois do produto de ser, qualquer produto é produto, eles empurram, não tem, botam outro lugar, entendeu? E aí ele, ah, não sei o que, eu falei, a qualidade, mesmo assim, eu dei uma luz pra ele, né? Eu falei, ah, mas é muito caro, eu compro outro aqui que dura oito meses e custa R$70, mas é outro tipo de produto que eu compro lá. É isso aí, e sempre usa esses detalhes, ó, de proteger a embalagem que protege do meio externo, que mantém as propriedades, né? Embalagens plásticas transparentes, aquilo em contato com a luz, com o meio externo, vai perdendo a propriedade do produto, então ela vai parando de fazer efeito, né? Então são todos os detalhes que, como eu falei, agregam valor ao nosso produto, então preço. O preço, ele acaba sendo, né, barato perto do benefício que a gente entrega. E aqui, ó, a gente tá vendendo um saquinho de solução. Aí você vai falar pra pessoa, ah, mas eu já tomei chá pra ir no banheiro, essas coisas aí não funcionam. Eu falo, então, você já gastou dinheiro com isso, já tentou e parece que não funcionou. Quanto que você não pagaria pra encontrar uma solução definitiva pra você? Tô te oferecendo aqui uma solução definitiva. Gente, bata no peito, fala, eu te garanto que você vai gostar do resultado. Então, e é aquilo, bata no peito, porque a gente tem a experiência, a gente tem a propriedade, a gente tem depoimentos, né, pra mostrar o resultado do produto. Então, quanto mais brilho no olho você passa, mais teu cliente vai se encantar também e ter vontade, né, de adquirir aquele produto, né? Esses dias, Marcela, eu fiz um teste com a pessoa, né, eu falei pra ela, eu falei, olha, levo o chá. Se não fizer efeito, eu pago pra você e você não precisa mais. Menina, dois dias depois, aquela mulher começou a entrar no banheiro, eu não saia mais. Olha só, isso é um argumento, assim, que muita gente usa porque realmente confia, e gente, isso é muito bonito de ver. Quando você vai ser um cliente, fala assim, olha, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, a pessoa, ela vai se sentir tão segura pra comprar aquilo, né, e aí é aquilo, se a pessoa, ela não gostar, ela vai devolver o dinheiro, é assim, gente, vai ser um em um milhão que a pessoa vai falar pra você, ah, não funcionou. Você pega o produto, usa de demonstração depois, né, pra você fazer a amostra da graça, sei lá, perdido não vai ser. Quem vai perder é a pessoa que ficou de prescura e não quis usar o seu produto porque você sabe que ele funciona, né? Então, quando você bate no peito assim, ó, o cliente vai até ter gosto de usar isso porque ele sabe que vai funcionar. É muito gostoso, tá, gente? Então, podem confiar. Bom, oi. Mas eu acho assim, eu vejo uma questão assim que eu mesmo criei, é não deixar o produto sem a pessoa pagar porque a pessoa, pra não fazer, pra não querer pagar, pode mentir e falar que o produto não funcionou. Ah, sim, não. Primeiro ela paga, né? Primeiro ela paga, aí você fala, se você não, não gostar, não tiver resultado, você me devolve que eu devolvo o seu dinheiro, né? Mas aí tem que ser uma semana, a pessoa vai devolver o tubinho no restinho, né? Aí já... Mas, gente, vai ser um em um milhão, você pode ter certeza que ninguém vai te devolver o produto, viu? Porque, acho que até hoje, todo mundo que garantiu isso não teve nenhum caso aí de que o cliente voltou atrás. Todo mundo ficou apaixonadíssimo e quis usar e comprou até outro no final, pra indicar com os colegas também. O negócio é correr também. Eu deixei uma vez com um cliente meu, o Dr. Fit, porque a mãe dele do rapaz estava com o papel no joelho e ele falou que ela tinha caixas de produto lá que ela usava, de creme. Aí eu peguei um novinho, já era meu cliente, eu deixei, porque ele já estava me pagando o pleno excelente. Eu peguei e falei, leva esse produto. Você faz ela passar. Mas você entra na frente dela e obriga ela a passar. Porque ela vai ter resistência, porque ela tem muito produto lá. Eu falei, se não funcionar, você pode trazer o produto de volta e não precisa pagar. Leva e passa. Aí ele pegou o produto, ele sentou na frente dela, ela, eu tenho uma caixa de tem isso aqui, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Aí ele falou, não, passa, passa, porque ela falou, se não melhorar, me levar pra ele o produto amanhã de volta. Aí ela pegou e passou, cinco minutos depois ela levantou, não sentiu dor nenhuma no joelho mais e andava gritando. Cada passo que ela dava era um grito. Aí ela andou, dizem que ela não deu mais gemido, dor, e se considera, já comprou cinco Dr. Fitch comigo já. Olha só, comprou logo cinco, ao invés de devolver, comprou cinco, é isso aí. Ela, durante o tempo, tem mais de cinco meses já, ela comprou cinco, acaba um, ela compra outro, acaba um, ela compra outro. Enquanto acabando, ela já liga e tem outro produto. Viciou. Que bacana. Gente, então, era isso que eu queria passar aqui pra vocês hoje, compartilhar as formas da gente demonstrar os produtos, sem ser com a Caespa, às vezes, numa conversa, num bate-papo, você vai demonstrando e conversando com a pessoa e vai fazendo vendas também, tá bom? espero que tenha acrescentado aí, contribuindo um pouquinho pra essas cadeiras aqui. Um ótimo dia pra vocês, um ótimo final de semana, boas vendas, um prazer aqui com vocês hoje, tá bom? Obrigado, você também, vamos ver o meu final de semana. Valeu, nós te agradecemos, Marcela, foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado, Marcela, umas dicas valiosas. Vou tirar aqui a foto. Um, dois, três, e... já. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu, até amanhã. Tchau.